Começando mais uma diretas do Benja, e ontem à noite ali ó, no sufoco o Brasil derrotou a Venezuela por dois a um no pré-olímpico, o jogo foi difícil, essa seleção brasileira do Ramon ela não convence, é um futebol feio, pobre, apesar de ter uma estrela, uma futura estrela igual o Henrique e foi dele o passe milimétrico pro Biro fazer 2x1 bem no finalzinho da partida, depois ainda no último lance quase a Venezuela chegou ao empate então, graças a Deus o Brasil ganhou e agora depende só dele pra garantir a vaga pras Olimpíadas de Paris o Brasil pega nesse domingo a seleção da Argentina que nesse quadrangular não ganhou de ninguém o primeiro colocado é o Paraguai com 4 pontos o segundo é o Brasil com 3 o terceiro é a Argentina com 2 e em último a Venezuela com 1 o Brasil só depende dele pra garantir a vaga, basta o que? uma simples vitória contra a Argentina, o Brasil está classificado e mesmo o Brasil empatando com a Argentina precisa ter uma série de combinações de resultados muito difíceis que pro Brasil ficar fora da Olimpíada então, basta ao Brasil no mínimo um simples empate com a Argentina só isso agora, se a Argentina venceu o Brasil o Brasil está fora dos Jogos Olímpicos agora em Paris o que será uma vergonha como diria Boris Casoy agora vai classificar? acredito eu que sim mas esse futebol que essa seleção brasileira joga precisa melhorar? muito mas muito então vamos torcer até porque é contra a Argentina né? e aí é e aí Obrigado.